Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal City Games, quem fala com vocês aqui é o Will E hoje a gente vai falar se ainda vale a pena comprar um Playstation 4 ou um Xbox One Antes de mais nada, já peço para vocês se inscreverem no canal, deixar o like de vocês, ativar o sininho Justamente para eu conseguir trazer conteúdo de qualidade para vocês aqui, beleza? Então vamos para a vinheta! Fala galera, então, se você chegou até aqui é porque você ainda está indeciso, se vale a pena comprar um console para essa nova geração Eu digo para vocês já prontamente, sem tutibiar, que vale a pena sim Vale a pena sim porque, primeiro, quando a gente fala que os preços caíram bastante, apesar de estar um pouco caro ainda Acredito que, infelizmente, muita gente ainda não consegue comprar Mas se você fizer uma forcinha ali, você encontra consoles Eu dei uma pesquisada legal em vários canais aí Você consegue achar consoles a partir de R$ 700, R$ 800 Aí o legal é ver a procedência Então, analisando totalmente a procedência, tomando cuidado Inclusive, eu já comprei muitos consoles online Já comprei muitos, tá? E assim, não foram... Coloque aí pelo menos umas... mais de 10 vezes que eu comprei Eu tenho aqui vários consoles Então, se vocês quiserem que eu traga um vídeo para vocês, com dicas e orientações para vocês Fazer uma compra de usado, né? De videogame mais segura Eu posso trazer para o canal aqui para vocês, né? Que eu acho que é importante esse conhecimento aí, compartilhar com vocês Então, voltando aqui, os preços eles estão... O preço ele varia, né? Entre o novo e o usado De R$ 800 a até R$ 2.500 Então, assim, a disparidade é muito grande E se você der uma garimpada, você consegue achar um console Tanto o PS4 como o Xbox One Com preço legal aí, um usado O ponto importante é... Que eu recomendo é vocês não comprarem a primeira versão Nem do PS4, nem do Xbox One Eu tive a primeira versão do Xbox One, deu problema Eu também tive a primeira versão do PS4 Não deu problema, mas... Aquilo, né? É sorte, mas... Aí depende muito do uso Depende muito como a pessoa utiliza o console Se já caiu, se não caiu Então é difícil você ter uma procedência garantida nesse sentido Mas se você puder apostar nos mais recentes No PS4 e também no Xbox One S É certeza que você vai ter menos dor de cabeça Isso é fato Agora, se você puder comprar um console novo Putz, aí esquece, né? Aí é a sua alegria Porque o console geralmente vem com garantia De no mínimo 3 meses, dependendo do lugar que você comprou No Xbox geralmente tem... Que ele é fabricado aqui no Brasil Você vai ter uma garantia maior de pelo menos um ano Então isso você vai ficar mais tranquilo Então vamos lá De Playstation 4, tá? Você vai encontrar ali o Izen a partir de R$1.100 Dificilmente você vai achar menos que ele Só se o cara estiver desesperado para vender E mesmo assim, toma as precauções Já o Xbox One S Você encontra ele por R$900 mil Aí você avalia a quantidade de jogos Controle, esse tipo de coisa Então eu acho que é legal vocês analisarem isso Agora falando um pouco da biblioteca de jogos Por que eu acho que vale a pena? Muito a pena Porque assim A biblioteca, falando do Xbox Você vai trazer a biblioteca do Xbox original Do 1 Você vai trazer do 360 E você vai ter agora Do Xbox One S Assim E tudo que você adquirir aqui Quando você comprar o Xbox SX Que é o Series X O novo Xbox Você vai ter toda a sua biblioteca lá também Que ele vai ser 100% retrocompatível Olha que bacana Então Esse É um ponto interessante E essa geração Ela deve durar Diferente das gerações anteriores Que muitos jogos acabam Fechando servidores Principalmente na questão online Que é o Querendo ou não É o que determina Quando o console de fato vai morrendo Quando o pessoal vai fechando os servidores dos jogos Eu acho que isso Vai demorar muito mais para acabar Comparando com a geração passada De Playstation 3 e Xbox 360 Onde Muitos jogos foram fechando os servidores E você não conseguia mais jogar online Nessa geração Eu acho que vai ser pouco Pouco provável Por que? Porque você vai ter Retrocompatibilidade E você vai continuar Jogando o jogo Então Isso é legal Que para quem tem essa geração Ainda vai conseguir Usufruir bastante disso Isso mais no Xbox Do que no Playstation 4 Mas no Playstation 4 Também que deve seguir Essa mesma tendência Porque disseram que eles vão ter Pelo menos Algum Uma retrocompatibilidade Não do tamanho do Xbox SX Mas já vai ter Pelo menos uma centena De jogos ali Que eu acho que é importante E outro ponto Galera Ainda tem lançamento Desses consoles Esse ano A gente vai ter De Playstation 4 O Last of Us 2 O Final Fantasy 7 Que eu acho que vai ser exclusivo Para Playstation 4 Durante um ano A gente vai ter Cyberpunk Que está um hype imenso Por causa desse jogo Ele vai sair nas duas plataformas E ele demorou para sair Ele foi adiado várias vezes Para que essa geração conseguisse Ter uma performance Razoável Jogável Estou exagerando Mas se tivesse uma performance bacana do jogo Na próxima geração ele vai ser muito melhor Então ainda Essa geração tem muito fôlego Tem muita linha para queimar Vale a pena comprar Eu fiz um vídeo Comparando Playstation 4 Qual que é melhor Qual que eu devo comprar Playstation 4 Ou o Xbox One Então eu coloquei aqui Na descrição Vai aparecer para vocês aqui O vídeo aqui em cima Para vocês assistirem também Eu acho que vale muito a pena Sem dúvida alguma Esse vídeo vai ajudar você Na tomada de decisão Se é Playstation 4 Ou se é Xbox One X Eu não sou fanboy Eu tenho os dois aqui Eu curto os dois Inclusive estava jogando Shadow of Colossus agora Do Playstation 4 Então E eu não vou vender esses consoles Então não adianta perguntar Se eu vou vender Porque eu não vou vender Eu vou ficar com eles aí Num bom tempo Tá galera Então galera É isso Espero ter ajudado vocês aí Vale a pena muito Sim Vocês continuarem nessa geração Até porque a nova geração Vai ser um pouco cara Não tem tantos jogos anunciados assim Então vamos de Playstation 4 Vamos de Xbox One Beleza E mais uma vez Se vocês curtiram o vídeo Dê um joinha Se não curtiu Explica por que Pode negativar também Não tem problema A gente está aqui para melhorar Se inscrevam no canal Ativem o sininho Isso é muito importante Para eu conseguir trazer Mais conteúdo de qualidade Para vocês Tá bom E é isso Beleza galera Então até o próximo vídeo E Fui Tchau 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 Tchau